O que é o Brasil? Para eles existem riscos maiores que eles sentem na vida. A fome, o frio, o abandono, o desprezo, a violência. Então, chegou mais uma ameaça na vida deles. Então, quem mora na rua, seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na Holanda, seja em Nova York e dorme na rua e dorme na calçada, qual é a casa deles? Se nós vivemos num sistema que jogou eles para fora de casa, que não permite que eles tenham uma casa. Então, diga-se para eles, fiquem em casa. A casa deles é a rua, a casa deles é a calçada. Medo nós temos, moças, com certeza, de ser contaminado pelo vírus, porque lidamos com o público. Porém, não há nada que eu possa fazer. Eu tenho que enfrentar o vírus de que forma? Se eu ficar no lugar, eu não tenho uma renda. Então, eu tenho que ir para cima. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para cima. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para cima. Tchau, tchau. Tchau.